Bom, gente, eu vou falar agora com o maestro Renato Miziuk, eu tive o prazer de conhecê-lo alguns anos atrás e virei fã do trabalho dele, é sensacional e tenho certeza que vocês também, se não são, se tornarão fãs do Renato Miziuk, esse maestro brilhante, que faz um trabalho maravilhoso, ele já tocou Brasil afora, nos quatro cantos do país, fora do país também, na Itália, e ele faz um trabalho lindo. E o mais bacana de tudo, embora ele trabalhe com a gente em grandes eventos, ele também tem um olhar para o social. Eu quero começar falando sobre isso, inclusive. Renato Miziuk, prazer em tê-lo aqui. Olá, JB, que bom ouvir agora a tua voz e te ver aqui na tela, que maravilha te reencontrar, viu? Já estava com saudades, viu? Eu trabalhei durante três anos no Guarujá, na cidade de Vicente de Carvalho, a gente montou um projeto muito bacana, que ensinava música, dança e gastronomia para as crianças, ali da comunidade de Vicente de Carvalho, ali de diversos bairros que precisavam, bairros carentes, ali perto da prainha. E a gente montou esse projeto com o intuito de pescar alguns músicos, mas na verdade isso era só uma desculpa para tirar a molecada da rua. Eu fui visitar uma vez Vicente de Carvalho, num sábado, e eu vi tanta criança na rua, eu vi tanta molecada sem ter o que fazer, e a gente foi fazer uma pequena apresentação musical. E muitos deles vieram falar comigo, pô, a gente queria tocar um instrumento, a gente queria saber como que é uma orquestra, isso e aquilo. Então, daí surgiu uma ideia de montar um projeto social que usasse a música para sociabilizar essa molecada, para oferecer uma oportunidade. Foi um projeto muito bacana, que a gente tinha apoio da Santos Brasil e da Comulat. A gente trabalhou no intuito de ter um projeto assim, perpetualizado, trabalhamos por alguns anos, mas não conseguimos continuar esse projeto por falta de apoio. Quando o país entrou numa crise, também faltou um pouquinho de apoio para a gente continuar o projeto, mas eu tenho certeza que ficou uma marca muito grande. Estaleiro Musical, tirou muita gente da rua do Guarujá e ensinou música, dança e gastronomia para muita gente aí. Tem gente aí nos restaurantes do Guarujá que aprenderam a cozinhar lá no projeto, você acredita? Que legal, isso é muito bacana. E também a iniciação musical, que é importante, você despertou, plantou a sementinha de uma perspectiva, numa carreira musical também dessas crianças. Muitas crianças das comunidades, JB, elas não sabem como é a vida de um músico, elas não sabem quanto tem que estudar, quanto tem que pesquisar, quanto tem que estar sempre se atualizando. Então, a gente levava tudo um pouco, desde como é a profissão e como é você estudar a música. Eles se interessavam muito, porque isso é uma coisa, e a gente está falando de música de orquestra. Então, ainda mais uma curiosidade da molecada, porque eles só veem em orquestra raramente, nas televisões, em shows, alguma coisa, é Ampaçã, mas a gente ensinou a música, mostrou como é, e muitos deles a gente levou até a Sala de São Paulo, levamos no Teatro de Vizeu, levamos em outros teatros, para conhecer como funciona a música dentro de um teatro, como uma profissão. Foi super bacana. Que legal. E nós estivemos juntos também, numa outra oportunidade que você proporcionou, de levá-los a visitar o navio que estava no porto de Santos, o navio de passageiros, foi muito bacana aquele dia também, aquela tarde. Eu sempre divulguei bastante o nosso trabalho, tanto na região do Guarujá, Santos, Litoral e São Paulo. E eu fui procurado uma vez, por uma companhia de cruzeiros, e eles ofereceram, falaram, você não quer levar a criançada para conhecer o navio por dentro, almoçar e fazer uma atividade? Falei, pô, mas é possível, né? Não, tem dias da semana, tem domingos que o navio fica parado o dia inteiro no porto. Então, eu falei, pô, convite aceito. A gente entrou com 150 crianças no navio, a gente fez um, desde a cabine do comandante, até as cozinhas, o teatro, as piscinas, as quadras, a gente passeou com eles lá dentro e depois a gente foi almoçar. Foi a primeira vez que muitos deles tiveram contato com um talher de prata, um copo de cristal, então foi muito interessante. Esse sentido, assim, até um pouco acuados, né? Mas foi uma honra para todos eles, ter essa oportunidade de entrar num navio que eles só viam na janela. O navio entra no canal, e por muitos bairros das crianças, onde as crianças moram. Então, elas estão super acostumadas com o navio de cruzeiro, mas nunca tinham entrado num. E na saída desse tour que a gente fez no navio de passageiros, aí eu te encontrei no porto e a gente conversou bastante. Então, assim, foi um dia muito marcante para todos nós. Agora eu queria falar um pouquinho da tua carreira musical, a tua arte, que é muito bonita. Inclusive, você está se reinventando durante esse período de quarentena. Você tem amizade aí com grandes músicos, Aguinaldo Rayol, Ron Yvon, e vocês têm feito alguns projetos, né? Trazendo outros alunos, outros músicos também, que, aliás, é muito bonito. Exatamente, Jatabê. Eu nunca fiquei tanto tempo parado em casa como eu estou agora. Então, eu achei que a gente ia ficar um mês de quarentena, achei que a gente ia ficar 45 dias, e foi se prorrogando. Os nossos trabalhos, eu tenho muito trabalho com acompanhamento de shows, tenho concertos, trabalho em televisão também, trabalho com faustão. Eu tenho um ramo da minha empresa, que a gente é dedicado aos casamentos, então faz cerimônias e festas. De uma hora para a outra, simplesmente acabou tudo, parou. E eu tive mais de 50 eventos no ano que vem. Graças a Deus, nenhum foi cancelado, Jatabê. Isso que é a parte boa. Mas, no entanto, a gente não sabe quando vai voltar. Então, não sei se é setembro, se é outubro, dezembro, se é janeiro. Eu sei que, assim, muita gente está apostando que o mês de março para frente voltem os grandes eventos. Eu tenho agendado em setembro. Vamos ver se dura. O lance é que, muito músico em casa, trocando nossos grupos de mensagem, muito músico, assim, preocupado, desesperado. Pô, o que a gente vai fazer? Eu comecei a pesquisar maneiras da gente se encontrar. Pelos aplicativos que juntam muita gente ao vivo, é um pouco difícil porque dá um delay. Quando você tem que tocar juntos e com uma qualidade sonora, então, alguns aplicativos não dão certo. O que eu fiz? Eu propus um teste para alguns músicos. Eu falei, eu vou fazer a primeira parte de piano. Vou mandar para você. Você põe a sua parte, que você manda para o outro. Põe a parte, põe a parte. E vamos juntar tudo. Vamos ver se dá certo. Isso lá no começo da pandemia. Pô, deu super certo. Ficou um material lindo. Então, eu falei para os meus músicos, colaboradores, não vamos deixar parado. Já que não temos como trabalhar ao vivo, vamos trabalhar pelo computador, contando o músico na sua casa e eu edito depois tudo, todos juntos. Aí, o Rony Von assistiu um filme nosso e falou, você não vai me convidar para eu cantar com vocês? Falei, Rony, fala com isso. É um querido padrinho meu de muitos trabalhos. Então, a gente fez um vídeo que viralizou assim no mundo inteiro. Você sabe que a gente mandou o vídeo? Depois dos dois dias, amigos meus na Alemanha, mandando para mim, olha, eu te achei aqui num vídeo. Em Santos, nem se fala, em Santos tocou muito. E muita gente, muitos fãs que repassam para famílias, famílias que passam para amigos, que passam para escola. Então, esse vídeo viralizou, passou nas televisões também. Renato, antes de continuar, vamos ver um pouquinho desse trabalho que você fez. O primeiro trabalho que você fez aí com o Rony Von durante a quarentena. Eu vejo todos os alunos. 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 Eleanor Riepe, died em uma igreja e foi buried em uma igreja. E com a sua nome, ninguém veio. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands, as he walks from a grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Nossa, que linda. Ele e o filho dele, é isso? E mais outros músicos? Isso. Na verdade, esse primeiro vídeo que vocês assistiram, JB, é o Rony Von com a família. Com a família? Na verdade. É a família dele. Muita gente achou músicos profissionais, cantores, amigos. Não. O único que é cantor da família é o Léo Von. O Léo passou uma temporada de sete anos em Los Angeles. Voltou o ano passado. Agora ele vai se erradicar aqui no Brasil. Vai ficar aqui pelo Brasil. Um baita cantor de rock. Está seguindo os passos do pai em Nova Geração. Então, colocamos o Rony com o Léo Von. Aí tem a esposa. Tem o outro filho, que é o Ronaldo. Tem a filha, que é a Alessandra. Tem sobrinhos. Então, a gente deu essa mesclada. Tem as noras. Então, a gente fez um filme só com a família. Esse filme ficou lindo. Ficou maravilhoso juntar uma família de cantores. Aí veio o segundo que também estourou. Um grande sucesso. O segundo também estourou. São duas. O Rony, ele é um grande admirador dos Beatles. Ele sempre me respondeu que os Beatles foram a inspiração dele na carreira. E JB, ele falou, o quanto você fizer de Beatles, eu estou dentro desse projeto. Então, a gente fez um segundo vídeo, que é o Here Comes the Sun, que casou justamente com essa história de, assim, o sol está vindo. A gente tem que ter paciência nessa pandemia, que está estranho. Está ruim para todo mundo. Mas o sol está por vir. Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Do-do-do-do. Here comes the sun. And I say, it's all right. It's all right. Some, 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 here comes. Renato, sensacional. Maravilhoso. E aí, o Aguinaldo também abraçou essa ideia. Exatamente. O Aguinaldo Rael, ele é um grande querido também, um grande querido amigo. Ele sempre apoiou a minha carreira, sempre me ajudou bastante. É um homem que tem um coração fenomenal. O Aguinaldo quis cantar uma música que é o... Também que tivesse algum tema relativo a essa época de hoje. E escolhemos a música Creio em Ti. E gravamos com o Aguinaldo e gravei todo o meu coral e orquestra, todos em casa. E juntamos. Também é um vídeo que espalhou pelo Brasil inteiro. Porque além da melodia e da mensagem que passou, tem esse grande cara que é o Aguinaldo Rael, que nunca ninguém esquece. Cada vez que eu estudo, eu estudar, alguém cantar, alguém chorar, te reivindicar. O Aguinaldo Rael, que nunca esquece. E ele participou de outro projeto seu também, um projeto social também, não é isso? Isso. Já também, eu sou ativo em muitas ONGs, em muitos projetos sociais e alguns hospitais, algumas escolas. Entre esses, eu sou colaborador do Hospital Boldrini. O Hospital Boldrini é um hospital em Campinas que cuida de crianças com câncer. Um hospital mais poderoso, mas que tem aquele probleminha todo mês, não consegue fechar a sua conta direito. Então, eu faço as ações para o Boldrini. E agora, nessa época da pandemia, caíram bastante, consideravelmente, a ajuda que o hospital tinha de empresas e pessoas físicas, e eu falei para a doutora Silvia Brandini, que é a diretora, fundadora, presidente do hospital, que eu poderia fazer um vídeo para ela conscientizar as pessoas de ajudarem o hospital. Eu falei, eu vou convidar os oito melhores tenores do Brasil e vamos fazer uma música mais para o clássico, mas que tem um apelo popular. E escolhemos a música, aleluia. E eu já tinha os tenores assim na mão, na cabeça. Os tenores amigos, com uns que eu trabalho. E eu falei, mas por que a gente não chama o pai de todos, que é o Agnaldo Raiol, que inspirou muita gente? Então, o Agnaldo, raras vezes, ele se juntou com outros tenores, né? E eu falei, pô, mas eu não posso deixar de convidar. Convidei ele primeiro. Eu acabei nem a ligação com ele, ele já tinha aceitado. Ele falou, não precisa fazer tanta razão. Se é um vídeo que não tem fim lucrativo, que é direcionado para arrecadar fundos para o hospital, ele falou, eu tenho obrigação de participar desse vídeo. E aí a gente convidou, além do Agnaldo Raiol, Thiago Arancan, que é o fantasma da ópera brasileiro, o Jorge Durian, que é um tenor maravilhoso, Rubens Medina, que é do Teatro Municipal, Marcelo Vandeschi, que é do Municipal, o Rinaldo Viana. O Rinaldo Viana foi aquele que ganhou um concurso da televisão, da TV Record. Ele ganhou um concurso com ópera, disputando com música popular. Isso é inédito. Tem mais nesse vídeo o Rinaldo Leone também, que é outro solista da Sala São Paulo e do Municipal. São diversos cantores que cederam, ao invés de doar um dinheiro no hospital, eles doaram o que eles têm de mais valioso, que é a voz, né? Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Lindo, lindo, lindo o vídeo. Parabéns pelo trabalho, Aguinaldo Raiol e todos os tenores aí. Sensacional, maravilhoso. Bom, e com certeza você tem outros projetos em andamento, né? Aliás, eu queria uma curiosidade. Você foi um dos precursores de introduzir a escola de samba junto com a orquestra, é isso? Exatamente. Bem lembrado essa, hein? Sabe o que aconteceu? Isso aconteceu por acaso, porque eu fui convidado para fazer um concerto durante a entrega do prêmio Construindo a Nação. É um prêmio anual que premia estudantes que fazem projetos inovadores e o diretor do Instituto, que é o Paulo Saab, ele me pediu assim, mas eu não quero fazer uma coisa que a gente vê nos seatos por aí, eu queria uma coisa diferente. Eu falei, pô, Paulo, aí você me pega, né? Inventar assim de uma hora para outra. E aí eu fui para casa, dormi, acordei, no outro dia eu estava pensando, aí acordei de madrugada, falei, eu vou juntar o samba. Isso são... E anos atrás, eu falei, eu vou tentar juntar com o samba, mas assim, é difícil porque a concepção da orquestra com o samba é completamente diferente, a dinâmica também, temos que tomar cuidado. E aí eu, em off, antes de responder para ele, eu fui para o estúdio, convidei os meninos da Rosas de Ouro, peguei uma orquestra, fizemos uma experiência e deu certo. E a gente estreou na Sala São Paulo. Então, imagina, aquele dia foi muito marcante, JB, sabe por quê? Porque muita gente aplaudiu de pé, amor, maravilhoso, maravilhoso. A mídia aceitou muito bem, tivemos algumas... No começo, foi um pouco, assim, estranho, mas depois, com o sucesso que fez, eu já toquei até no... levei essa formação de tocar até no Cristo Redentor. Nas comemorações de aniversário do Cristo, a gente fez um show em cima, nos pés do Cristo Redentor. Brasil, samba, vida, vamos ler o que patina, Brasil, todo meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, oh... Renato Mizuki, olha, sensacional. A gente poderia ficar horas aqui conversando, você tem muitas histórias pra contar, mas eu vou te convidar em outra oportunidade, tá bom? Pra você estar aqui conosco, conversar, contar essas suas passagens e saber agora um pouquinho da tua agenda. Você falou que os seus eventos foram adiados, né, remarcados pro próximo ano, ano que vem a gente tem que estar bem preparado, vamos trabalhar bastante. E como é que funciona? O pessoal te encontra através do Instagram, você tem um site, como as pessoas te encontram pra te contratar pra um evento, um casamento, como é que faz? JP, a minha especialidade é música ao vivo. Então, seja pra um jantar que você faça em casa, eu mando levar um pianista. É um quarteto de cordas na fazenda. É um casamento civil que vai acontecer numa cidade fora, ou então uma orquestra dentro de uma igreja. Tudo que envolve orquestra e ao vivo, eu consigo montar com exclusividade. Os meus contatos são tudo Maestro Mizuki, M-I-S-I-U-K. Pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, sempre Maestro Mizuki. Eu tô trabalhando num espetáculo que a gente ia trazer pra... pro Brasil, agora em setembro, mas passou pro ano que vem, que é o Disney em Concert. E o Pixar em Concert. Esses dois projetos são projetos originais da Disney, que colocam uma orquestra no palco e juntam com imagens originais da Disney. Que lindo! Então, o que ia acontecer em setembro, estamos postergando de março pra frente. Só que é um projeto que dá muito trabalho, muita produção. Então, eu tenho pessoas que estão me ajudando em casa também, me assessorando. E os casamentos, a gente está nessa incógnita. Queremos voltar em setembro e estamos todos orando e rezando, fazendo de tudo pra que voltemos com tudo, com os shows, casamentos, festas, televisão, gravações. Mas com o público reduzido em função do cronograma de retomada, né? Pós-quarentena. Exatamente. A gente está com essa precaução, porque os teatros vão estar com capacidade reduzida. As festas também vão estar, por lei, um pouco reduzidas as quantidades de pessoas, né? Então, mas eu tenho a certeza que quando a gente voltar, a gente vai voltar com tudo e tirar todo esse atraso de festas e eventos, a gente vai estourar novamente e contando com todos os meus músicos e fãs e amigos e todos que vão se juntar pra curtir boa música, né, JV? Sem dúvida. Renato Mizuque, eu queria te agradecer muito por esse tempinho aí. E eu vi você nas redes sociais, nós somos amigos, estamos linkados aí, através do WhatsApp e tal. Eu falei, não, eu não vou perder essa oportunidade de falar e mostrar um pouquinho do trabalho do Renato, que é muito bonito. Parabéns pela tua arte, pela tua carreira e pelo teu trabalho social, que eu sei que você é muito envolvido com isso. E que a gente se encontre em breve, pessoalmente. Conte sempre comigo, eu sou seu fã, te acompanho também. E assim que abrir os restaurantes, assim que voltar tudo ao normal, vamos marcar um almoço aí no litoral, tá bom? Sem dúvida, Renato. Maestro Renato Mizuque, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.